Olá, meu nome é Newton Lu, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Lu, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E como sempre, um assunto importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde. Posso comer ovos todos os dias? Você come ovos? Você come ovos todos os dias? Há muito tempo. Quer saber o que pode acontecer com o seu corpo, com o seu organismo? Quantos ovos você pode comer por dia? Seguindo aqui o roteiro, pré-treino ou pós-treino? Aumenta mesmo o colesterol? Como preparar um ovo? Será que tem alguma diferença para as nossas artérias? Quantos ovos? Cru ou cozido? Começou as claras? Ou a gema, será que realmente é tão prejudicial comer a gema? Você tem que descartar? Branco ou marrom? Será que essa cor da gema vai fazer diferença também? Tudo isso e muito mais, eu vou comentar agora para você aqui, nesse vídeo, conteúdo de qualidade, gratuitamente. Mas antes, rapidamente, eu peço para você clicar no curtir. Já clicou? Excelente! Muito obrigado pela sua participação. Agora o algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai compartilhar com muitas pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? Você quer? É só clicar no curtir. Tenho certeza que você já fez inscrição aqui no ar de treino. São mais de mil vídeos indo para 150 mil inscrições. Muito obrigado pela sua participação. Bom, ovo, realmente, será que o ovo é saudável? Quantos ovos? Enfim, vamos agora responder todas aquelas questões do começo do vídeo e muito mais. É um alimento barato, rápido para preparar, rico em nutrientes. Você sabe quantas quilocalorias tem aproximadamente um ovo? Próximo aí de 80, 78 quilocalorias. Quase 6, quase 6 gramas de proteína no ovo, numa unidade. É um alimento de alto valor biológico. Então, você quer proteína? É interessante, sim. Pode ter até 9 dos aminoácidos essenciais. Ajuda no crescimento e desenvolvimento, na cicatrização também, na formação dos ossos, na nossa musculatura, sistema neuromuscular também. O ovo é essencial. Possui 13 vitaminas, minerais essenciais, biotina, zinco, que é importante para a testosterona, cálcio e seleno. Aí algumas pessoas perguntam, ah, vou comer cru. Bom, se você comer cru, nós não recomendamos. Fora aquele aspecto, aquele perigo da salmonela. Mas você sabia que quando você come o ovo cru, você absorve só 50% dos nutrientes e das proteínas? Enfim, como um todo. E se você, por exemplo, o ovo cozido, você já consegue absorver praticamente 90% de tudo que o ovo pode te oferecer. Outra questão importante também é o pré-treino e pós-treino. Então, como pré-treino é interessante, mas até duas horas antes do treino. Eu já expliquei nos outros vídeos que pré-treino, o ideal é duas horas e depois não se alimentar mais por causa daquela história da insulina que eu já expliquei nos outros vídeos. Assista os outros vídeos sobre pré-treino aqui no YouTube, no Aras de Treino. E o ovo pós-treino é interessante? Nem tanto. Por quê? Não é que é proibido, não é que é totalmente ruim. Mas o ovo pós-treino não é interessante porque ele tem um pouco de gordura. E a gordura lentifica o processo de absorção da proteína. Mas é claro, não é nada assim perigoso, proibido. Quer comer ovo também? Pão com ovo pós-treino? Pode. Não tem problema nenhum. É aquela gordura do ovo que vai te prejudicar. A quantidade de ovos. Bom, um ou dois ovos por dia tem algum problema? Na verdade, o interessante é você perguntar para a sua nutricionista, para o seu médico, com o exame de sangue, para avaliar como é que está o seu colesterol total, triglicerídeos, o LDL, porque já foi visto em várias pesquisas que um terço da população tem que evitar o excesso de ovos. Um terço. Será que você faz parte desse um terço da população mundial que responde aumentando muito o colesterol e o LDL? Se você não fizer parte desse um terço, não tem, teoricamente, tanto problema consumir um ou dois ovos por dia. Não tem tanto problema. A questão, como eu falei, é descobrir se você faz parte desse um terço da população mundial que responde rapidamente, aumentando muito e rapidamente o colesterol. Tudo bem? A clara do ovo possui, em média, 60% de toda a proteína do ovo, na clara. E a gema onde vai se concentrar a maior percentual e a maior quantidade de colesterol. Então é interessante consumir as claras, sim, e não é para descartar a gema, não. Olha que interessante, quando você mistura um ovo na salada, isso facilita a absorção da vitamina E ou vitamina E que tem na salada. Então olha que interessante, né? Consumir a salada, folhas, verduras, legumes, juntamente com os ovos também. O ovo é um potente antioxidante, ajuda na visão para quem tem catarata ou vai envelhecendo, rico em vitamina A, tem luteína. Então a luteína ajuda muito na visão e essa é a xantina. Essa xantina também, juntamente com a luteína, ajuda na visão, rico em vitamina A. Olha que interessante. Gente, está curtindo? Já clicou no curtir? Muito obrigado pela sua participação. Olha o outro benefício dos ovos, ajuda no sistema nervoso central, rico em colina, em média 100 miligramas por unidade. E a colina vai ajudar muito na transmissão do sistema nervoso, das conexões, nos neurônios, ajuda a memória, o humor. Rico em vitamina do complexo B, vitamina B12 também. Quer outro benefício dos ovos? O ovo é rico em selênio e vitamina D. Vitamina D também é essencial para evitar a ansiedade, ajuda no sono, ajuda nos níveis de testosterona. Então olha que interessante, mais um benefício aí dos ovos. Ovos ajudam a perder peso? Sim! Por quê? Vai te dar saciedade. Aumenta a taxa metabólica basal, porque a proteína é termodinâmica. Você gasta energia para consumir e absorver a proteína. Então olha que interessante. Ovos está na dieta de quem quer emagrecer, dá muita saciedade. Ajuda na glicemia também. Então você pode comer os ovos juntamente com carboidrato, porque na mistura de carboidrato com proteína, a glicemia sobe menos. Algumas pesquisas até mostrando para quem já teve AVC hemorrágico, os ovos também ajudam. Ossos, como eu falei no início do vídeo, ajuda para quem tem osteoporose, osteopenia também. Por quê? É rico em prolina. A prolina vai ajudar no colágeno e também ajuda nos ossos. Olha que interessante. E para algumas pessoas, os ovos também aumentam o HDL, a lipoproteína de alta densidade. Olha que interessante. E uma questão do início do vídeo, também é comentar a cor dos ovos, da gema. Será que influencia? Você já percebeu que alguns ovos são mais amarelados, outros mais laranjas? Então olha que interessante. O ovo que tem a gema mais alaranjada, certamente tem mais carotenoides. E isso ajuda muito na nossa saúde e dos olhos também. Então são os principais benefícios, características dos ovos. Se você não fizer parte desse um terço da população mundial que rapidamente aumenta o colesterol e o LDL, faça um exame de sangue, peça para o seu médico, para o seu nutricionista, o acompanhamento. E se você fizer parte dos dois terços da população mundial que não aumenta o colesterol consumindo ovos, aproveite e consuma ovos. Pergunte antes para o seu médico, para o seu nutricionista. Esse vídeo é para esclarecer as características e propriedades dos ovos. Prescrição e dieta, pergunte para o seu médico e para a sua nutricionista. Espero ter informado de todas as vantagens e características desse alimento barato e rico em proteína. Rico em saúde, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Uma hora de treino representa 4% do seu dia. Já clicou no curtir, já fez inscrição aqui no área de treino, clicou no sininho de notificações, vídeos diariamente aí para você. Invista na sua saúde. Desejo ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.